Que viagem, hein? Só que são muitas viagens, né? Tem a viagem pela Amazônia Colombiana, tem a viagem pelo tempo, seja pro passado, seja entre os protagonistas, e ainda tem essa viagem pra outra cultura, pra ver outro mundo. É muita coisa pra processar, mas vamos junto. Essa sensação de exploração, de aventura, de estar entrando num outro mundo, é uma das coisas que mais me chamou atenção no filme, que na verdade é uma das coisas que mais me toca no cinema, de uma maneira geral. E a escolha do diretor Ciro Guerra, em fazer todo em preto e branco, dá essa aura meio mítica pro filme, além de quando chega no final e tem aquela explosão toda de cor, isso é muito mais poderoso no filme. O Abraça Serpente, que disputou o Oscar de filme estrangeiro em 2016, o único candidato latino-americano, inclusive, ele se inspira em histórias reais. Ele tem uma pegada realista, e, ao mesmo tempo, ele também toma certas liberdades ficcionais. Por exemplo, os dois protagonistas brancos foram inspirados em pessoas que foram muito importantes na história da antropologia. O primeiro, que é o Theo, que foi inspirado no Theodor Koch Grunberg, que é um alemão explorador etnólogo, que veio pra cá no início do século XX pra estudar línguas indígenas na América do Sul. E o outro, que é o Evans, é inspirado no Richard Evans Schultz, que foi um cientista americano que estudava etnobotânica, que é uma área que estuda a relação das plantas com os povos. No filme, não diz do que o Theo morre, mas ele até morre de malária na vida real, só que só uns 20 anos depois, em Roraima, aqui no Brasil. Porque tem uma curiosidade, ele foi o primeiro cara a relatar o mito de Macunaima, que depois o Mário de Andrade vai se inspirar pra escrever o Macunaima, que é um dos livros mais importantes da literatura brasileira, que depois vira filme do Joaquim Pedro de Andrade na década de 60, e também é um marco do cinema brasileiro. Por outro lado, a cruna, que é essa flor que tanto o Theo quanto o Evans estão atrás, esse nome foi inventado, essa planta nesse nome não existe, mas ela é inspirada em plantas que são utilizadas pra rituais xamânicos ou outras cerimônias religiosas, que era justamente o campo de pesquisa do Richard Evans Schultz. Um dos pontos centrais do filme é essa relação entre os homens brancos e essa visão mais racional, essa visão mais científica da realidade, com os indígenas que têm uma coisa mais ligada à observação da natureza, à intuição, ao sonho. E aí a cruna pode ser vista como uma espécie de uma porta entre essas duas culturas, entre esses dois povos, porque o homem branco precisa dela, no caso do filme, pra sonhar, pra poder descobrir a si mesmo, né, esse mergulho em observar a natureza, que é uma coisa que a gente precisaria pra sobreviver. Nunca sonhado. Assim como pros indígenas, como o próprio Manduka fala no filme, eles precisam que o homem branco entenda essas coisas e vejam o mundo um pouco mais próximo de como eles vêm, pra que eles possam sobreviver, porque senão vai ficar difícil. Assim como as jornadas de Théo e Evans, eu vejo um pouco o cinema como a nossa yacruna, uma possibilidade de ver o mundo de outro jeito, com outras cores, novas realidades, outras culturas, e talvez o que seja mais importante, que é ver o mundo pelos olhos de outros, diferentes de nós. E assim como o Caramacate ali, ele acaba se dando conta de que a missão dele talvez fosse mostrar, a partir da visão indígena, pro homem branco, como é esse mundo, porque essa é uma missão muito importante, eu acho que o diretor colombiano Ciro Guerra, ele pegou um pouco dessa missão pra ele de usar o cinema pra mostrar pra gente essa outra realidade, pra nos dar essas ferramentas de identificação com essa outra cultura, assim, que talvez isso seja fundamental pra nossa existência, pra nossa persistência aqui. Seguir olhando e vendo o mundo pelos olhos de outras pessoas, que talvez inclusive seja das coisas mais importantes que a ficção pode dar pra gente. Mas isso foi o que eu vi, né? E o que você viu? O que você sentiu disso tudo aí? Eu tô doido pra saber, queria muito que você dividisse isso com a gente. Comenta aqui, fala o que você achou e não deixa de conferir lá no Telecine Play a playlist filmes intrigantes com outros filmes que vão te deixar com essa coisinha pra pensar. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e... até a próxima viagem.